Olá, mas esta música brasileira, ele é instrumentista violinista dos bão e com o tempo ali com seu violino ele foi trazendo suas composições próprias e tem nos encantado. Recentemente lançou o seu novo álbum que é o Sonhando o Brasil e a gente está sonhando o Brasil aqui com Ricardo Hertz. Muito obrigado pelo convite. Agora foi Hertz. Hertz, é isso aí, é isso aí. Show demais. Carla Cruz aqui com a gente mais uma vez. Olá gente. E sempre lembrando a vocês que a gente está aqui na TocaCast que é um braço da Toca Livros, uma empresa de audiolivros. Então se você não tem tempo para ler os seus livros, se você não tem condição de ler, você pode também ouvi-los hoje. Olha que prático, que sensacional. Basta você baixar o aplicativo e comprar lá os livros que tem por lá. E lá você vai ter livro de coach, livro de religião, né? De todas as... Todas não, né? De várias religiões, não de uma religião só. Você tem clássicos da literatura também. Então você vai ter de todos os gostos por lá, tá bom? Na Toca Livros. Ricardo Hertz, vamos começar pelo Sonhando o Brasil? Bora. Bora. Eu já queria perguntar um pouco sobre o título. Bora. Como que foi esse Sonhando o Brasil que eu adorei. Gostou? Pô. É, então, porque o Brasil tem passado por uns momentos aí, né? Que a gente tem tido um pouco de, assim, até vergonha, né? Do nosso país, né? A gente tinha... Eu lembro que quando eu fui crescendo, a gente nunca tinha isso. A gente tinha... O Brasil era um país... Você falava que era do Brasil, era o país da alegria, o país do futebol. Falava Pelé, pensava na música. E aí eu quis trazer de volta, assim, esse país meio imaginário, né? Esse Brasil que a gente sonha, né? Assim, que é tão bonito, né? Que tem tanta gente legal por aqui. Você vai nos interiores, você vai nas capitais, tem... Sempre tem músicos incríveis, pessoas incríveis, artistas incríveis. E tem muita gente boa aqui, né? E aí eu quis trazer esse lado melhor do nosso país, assim, nesse... Nesse país imaginário sonhado, esse Brasil sonhado aí. Capa maravilhosa, hein? É, a capa é linda, né? É da Bel Andrade Lima, que é uma super designer, artista lá de Recife. Inclusive, ela fez o Carnaval de Recife, assinou alguns anos o Carnaval de Recife também. É, a decoração do canal lá. E ela fez o meus... Capa dos meus três últimos álbuns. O Cuiamandu, o com a Camerata Romeu e esse agora também. Por que CD? Por que hoje em dia, em época de streaming, em que a gente não põe mais a nossa vitrola pra funcionar, por quê? É, então, isso foi uma coisa mesmo. Esse disco eu fiz... É, então, esse hábito de chamar de disco, né? É, exatamente. É, esse álbum... Esse compacto de disco. É, eu fiz usando a lei de incentivo, quer dizer, a lei de incentivo não, o edital do Proac aqui de São Paulo. E dentro do edital eu nem previ de pensar o disco. Foi minha mãe que na hora, assim, de quando eu tava mixando, ela falou, não, não vai, meu, me desce o primeiro disco, vai chegar no lançamento e não vai ter disco pra vender. Nossa! E também, mesmo a própria Bel, né? Assim, o designer fica limitado a fazer, tipo, só uma capinha, né? Assim, agora ela pode se expressar melhor dentro do... Assim, com a bolacha, com o encarte. No encarte também eu peguei... Tem as informações todas de todo mundo que tocou, que fez o som, né? Que gravou, que... O estúdio... Ah, todo mundo que trabalhou no disco tá aí, né? Assim, tem crédito pra todo mundo. Coisa que nas plataformas a gente luta, 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 mas é rara a plataforma que dá todos os créditos, né? Assim, é... Então, acho que é por isso também. Então, é... No final eu paguei do bolso, assim, a prensagem do disco, mas... Mas eu acho que é legal poder também presentear, poder vender, claro, né? Assim, ainda tem gente que compra nos finais de shows, assim, como um souvenir. E... E sei lá, você nunca sabe, né? Se essa moda não vai voltar também. É, é o vinil. Não é o vinil que tinha morrido nos anos 90. É. Porque o som é bom pra caramba do disco, né? Nossa, não, é ótimo. É o som do CD, né? Esses dias eu tava... Mudei de casa há pouco tempo agora, aí tava sem internet lá, não sei o quê. Não tava conseguindo ligar na parede de som, não é... O... Coisa, e a gente começou a ouvir. E também tava, tipo, peguei os meus CDs de volta de via... Assim, eu fui viajar pra fora do Brasil e... E eu nunca reorganizei meus discos, que a gente levava naquelas disqueteiras. Nossa! Tinha uns fora da caixa, sabe? Eu lembro. Aí a minha companheira, que também é musicista, Vanigo, Alvato Virenista também, pegou aquela zona de disco, de disqueteira, tudo fora da... É... Tentou... Aí abria a caixa, não tinha nada dentro. Aí a gente começou a ouvir as coisas antigas. E comecei a ouvir os discos que eu tinha naquela época. E, pô, é muito legal, né? Ouvir disco. Você bota o disco e ouve o disco de caba-rabo, assim, né, cara? É... Pô, é muito bom. O encarte, toda... Pô, é muito legal, cara. E aqui no encarte você botou as histórias da... Isso foi um negócio muito legal. Esse é o meu disco de comemoração do meu... De 20 anos de carreira eu tô comemorando. Porque o meu primeiro disco que eu lancei em 2004. Sim. Que foi... Que chama Vireno Popular Brasileiro. E foi dirigido pelo Hamilton de Holanda. Que é um super bandolinista, pra quem não conhece, compositor incrível. E ele, a gente conversando, assim, tal, sobre o que botar no encarte de música instrumental, né? Assim, pra não ficar só os créditos. Ele falou, cara, a música instrumental tem esse negócio de que não tem letra. Então, como fazer as pessoas se relacionarem com a música de uma maneira diferente, né, tal? Por que você não escreve uma historinha sobre cada música? E aí eu tive esse hábito agora de... Toda vez que eu lanço disso de composições, eu... Quando tem encarte, assim, né? Eu tento botar no encarte uma história sobre cada música. Eu acho que aproxima. Faz você pensar também. É muito bacana, muito bacana. Agora você tava contando dos créditos, falando sobre os créditos. Tava contando uma história engraçada aqui pra gente no off. É. Como é que foi isso? Foi no Instagram, né? Que você tava falando. Ah, nossa, isso é. Putz. Então, assim, porque, na verdade, eu tive um grande problema também, porque eu tenho mais dois discos de trio. E aí eu lançava com o nome Ricardo Herz Trio. E aí depois botava até o nome de todo mundo, não sei o que lá e tal. Só que aí as plataformas de streaming faziam dois artistas. Um era o Ricardo Herz Trio, o outro era o Ricardo Herz. E aí eu não ganhava view do meu disco de trio, que era o meu disco mais importante. E, tipo, eu não ganhava view nem a pessoa procurava. O Ricardo Herz não achava, porque o Ricardo Herz era outro artista. Daí eu falei, ó, nesse disco agora eu vou fazer três artistas. Porque somos três artistas, realmente, né? Tipo, mesmo que as composições sejam minhas, a concepção, assim, inicial e final é minha, mas no meio e, assim, durante todo o processo, eu tô com dois grandes mestres, assim, né? O Pedro Ito Batera e o Fábio Leandro, pianista, são incríveis e acrescentam, assim, no arranjo infinitamente, né? Assim. E aí eu falei, ó, vou botar três artistas. Só que aí, agora, no Spotify tá tudo certo. Mas no Instagram, nos últimos vezes que eu fui botar a música no Instagram, que você vai postar um negócio e você bota uma música, tá aparecendo só o nome do Fábio, que é o segundo artista. Meu Deus! Não sei por que eles estão escolhendo o segundo, não o primeiro. Tá só o Fábio Leandro, ele ganhou crédito de tudo aí, Fábio. A gente tava no ensaio agora falando assim, ô, Fábio, pô, disco do Fábio Leandro. Pois é, eu ia até pedir pra você assinar o meu, mas agora eu vou esperar o Fábio Leandro, tá? É, é. Espero o Fábio. Boa ideia. É isso, é. É isso aí, pianistaço, né? Pianistaço aqui. E aqui as participações da Tatiana, da Leia, do Zé Luiz, como é que foi isso? Nossa, é incrível também, né? Assim, a Leia Freire, pra quem não conhece, tem que conhecer, é uma flautista, pianista também e compositora, aça, assim, de mão cheia, ela é incrível, a Leia, eu conheci o trabalho dela mais, assim, com um grupo que ela tinha chamado Vento em Madeira, que também é um Dream Team, assim, é uma música dela também, chama Vento em Madeira, eu lembro que eu ia no show deles, eu ficava o show inteiro, com um sorrisão, assim, de orelha a orelha, o show inteiro, porque é tudo lindo, melodias lindas e harmonias lindas e ritmicamente, é impressionante, a Leia, pra quem não conhece, tem um filme sobre ela agora que tá em cartaz, que chama Música à Natureza de Leia Freire, e aí pra mim foi um sonho poder chamar a Leia, ela topar, de participar, ela participou na música que chama Sonhando o Brasil no Frevo, tem uma parte lenta no meio, que é a parte do sonho da música, assim, e ela toca flauta lá e flauta abaixo, e a gente dividiu uma música também, dividiu o solo de uma música que chama Melodiêmonos, que é uma toada, assim, quase caipira, assim, essa música, e que eu fiz quando eu vi alguma das notícias de alguma guerra que tá rolando hoje, tá rolando várias guerras horríveis, né, e aí eu tava falando, caramba, nossa, e era o começo da guerra, assim, sabe, eu falei assim, putz, isso aí vai demorar muito, e pode, sei lá onde vai dar, que a gente não sabe ainda onde vai dar, e aí eu falei, putz, o que que a gente pode, o que que eu posso fazer como músico, assim, né, tipo, o que que é a minha função aqui, não sei o que, daí eu falei, ah, vou tentar fazer uma melodia bonita, sabe, assim, tipo, uma melodia que te leve pra um, desculpa, que te leve pra um, pra uma paz, assim, sabe, e aí eu fiz essa aí Melodiêmonos, né, tipo, vamos nos melodiar, assim, sabe, e aí chamei a Leia, e a gente fez um solo em dois, que ficou super legal, depois ouçam lá que eu tenho o maior orgulho e honra de ter conseguido a Leia, que ela, conseguido que ela topasse, assim, a Tati, Parra, é uma cantoraça também, assim, todos os projetos dela são lindos, é, assim, é impressionante, você vai abrindo um disco atrás do outro, você fala, caramba, ela também gravou isso, nossa, isso também, é impressionante a Tati, assim, e ela topou também, ela fez, em duas músicas, ela fez, tipo, coro, sabe, assim, tipo, a gente, eu tinha gravado já uns coros meio em casa, assim, e eu falei, putz, deixa eu chamar, vamos ver se ela topa, vai, aí chamei a Tati, e são uns coros meio encrencadinhos, assim, uma música em sete, um maracatu em sete, assim, meio, uns coros, uma parte meio rap, assim, sabe, de um maracatu em sete, é, não dá muitos pra explicar, assim, só ouvindo, maracatu em sete, já a cabeça fica, oi, é, é, é uma música que se chama Siribobeia, essa música que ela, que era esse maracatu em sete, que Siribobeia quer dizer bagunça, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, Siribobeia, Siribobeia, não, já ouviu falar Siribobeia? Não, não, o tema não, não sabia que você usava. É de onde? É do, parece que é do Recife, mas eu já falei com gente de lá também que não sabia o que que era. Não sabia Siribobeia. Mas será que a palavra oficial ou virou? Siribobeia. Eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é uma gíria, assim, talvez, mas assim, quem deu o nome dessa música e das cenas do Magreb, que é uma outra música que eu fiz em homenagem ao ritmo do Magreb e tal, foi o Engenheiro de Som, que é um áudio musicista, né, assim, é, um músico também que toca som, que é o, quem gravou o nosso disco, que chama Daniel Tapia, ele, e ele acompanha o meu trio desde, o meu primeiro disco de trio, que foi 2011, a gente tá, não tá muito tempo, assim, então o Dani, a gente gravou no Súdio Arsis, que ele também é um dos donos, né, junto com o Júnior, o Adonias Júnior, e, e ele, e ele, e ele, e a gente, ele tá, e essa música chamava Maracassete, e a outra chamava Magrebias, não, a outra chamava Meio Magrebe, sei lá, daí os caras, não dá pra chamar assim. Aí os caras, ah, tá bom, essa aí vamos chamar de, de Siribobeia, porque é uma música meio bagunçada, assim, tal, não sei o quê, que quer dizer bagunça, e tem um lance meio do Nordeste, e a outra chamou Cenas do Magrebe, que é muito mais poético, Cenas do Magrebe, do que só, tipo, Meio Magrebe. Meio Magrebe. E aí a Tati depois cantou uma música também que chama Sombo Chambado, que também tem um nome, assim, meio louco, porque ela é um samba-choro, e aí tem uma galera que é um samba em ritmo de choro, não, é um choro em ritmo de samba, e aí tem uma discussão entre professores de música, tinha ouvido falar desse negócio? Que tem, assim, tem vezes que, quando é um samba em ritmo de choro, chama-se choro sambado, quando é um samba, não sei o que lá, é samba-choro. Samba-choro, é. E aí tem essa discussão, aí eu falei, cara, mas coisa, né, tipo, esse aí eu não sei o que que é um samba-choro sambado, né? Muito bom. Aí a Tati cantou nessa aí, ela cantou, dividiu a melodia comigo, tipo, fez a voz lead mesmo, assim, não é coro, né, assim, e nessa música também tem a participação do Zé Luiz Nascimento, que é um percussionista baiano, soteropolitano, que mora em, agora ele mora em Barcelona, mas eu conheci ele quando ele morava em Paris, e é um percussionista também incrível, assim, amigaço, e que foi também super generoso, gravou de lá na casa dele, mandou pra gente, e toda vez que a gente abre as faixas que o Zé grava, assim, você fala assim, nossa, que beleza, swingaço, assim, tipo, muito legal. O Zé Luiz Nascimento, quem não conhece, tem que conhecer, que é demais. Sensacional. E será que a gente pode ouvir alguma coisa? É, pode ser. Será? Eu posso tocar. Ó, então eu vou tocar um pedaço de uma música, que é uma música que é a música de trabalho do disco. Disco instrumental não tem muita música de trabalho, né, assim, mas quando eu escrevi isso na distribuidora, que é a Trattori, eles perguntam lá de prática qual é a música de trabalho, né, e aí eu pensei, pô, acho que é a música que abre o disco também, né, e é um coco que chama coco embolado, né, coco é esse estilo que é tão variado, né, o coco, você chama de coco, cada coisa é diferente, né, tipo, coco de embolada mesmo, né, por causa da palavra e tudo. É, e tem um coco de terreiro mesmo, né, por exemplo, o Grupo Bongar, lá de Olinda, né, que faz um coco que é misturado com a religião mesmo, afro-brasileira, tem um coco, por exemplo, do Jackson do Pandeiro, que é uma espécie de samba misturado com forró, então é um ritmo muito, assim, que você chama de coco uma coisa muito diversa, então nesse coco que eu fiz, eu vou tocar um pedacinho dele só, né, que é o refrão dele, assim, né, que é aquele negócio de uma pessoa chama e todo mundo canta, né, assim, que tem muito no coco. Então, é, vamos ver. Ah, dá vontade de ir junto, né, Quase que eu fui, mas eu falei, vou atrapalhar. Vou atrapalhar. Isso começa assim, o Pedro gosta. Show de bola. Bom, estamos aqui com o violino, né, e aí eu queria agora um pouco adentrar, se tem diferença ou se não tem, violino e rabeca. Ah, boa pergunta mesmo, esse também é polêmico. É, vamos... Não, o violino, eu diria que ele é um tipo de rabeca, assim, né, que a rabeca é um instrumento, quando o violino chegou no Brasil, ele não tinha esse nome, ele chamava rabeca. Sim. Né, os jesuítas, né, os portugueses, espanhóis vieram pro Brasil e eles trouxeram esse instrumento, que era um violino barroco na época, né, um violino um pouco diferente, esse é o violino moderno, mas o nome dele era rabeca. E o nome do violino em Portugal continuou sendo rabeca até pouco tempo atrás, até 1900 e pouco. Você ia no Conservatório de Lisboa, o curso de violino se chamava curso de rabeca. Ah, e aí, assim, aqui no Brasil rolou... Aí vamos pro outro podcast ali de biólogos, rolou uma especiação, né, rolou uma especiação. Alô, peru, levírio e... Três elementos, temos um como. Porque rolou isso, ele veio pro Brasil com esse nome e aí aqui no Brasil ele, em alguns lugares do interior, assim, ou fora dos grandes centros, né, porque nem só no interior, né, por exemplo, tem rabeca no Brasil, em São Paulo, tem no litoral sul, né, ali em Cananéia, naquela região, tem uma rabeca do fandango que eles fazem lá, né, o fandango e reisados de lá, eles usam rabeca. E nos grandes centros de São Paulo, Rio, as capitais, o violino foi evoluindo junto com o violino europeu e ele pegou esse nome, que é o nome italiano do violino, né, porque os Stradivari, os Guarnieri, os grandes luthiers, né, construtores de violino italianos fizeram essa forma de violino que ficou, assim, que ficou... caiu na graça da nobreza da Europa e todo mundo comprava violino italiano. E aí eu acho que é por isso que o nome mudou pra violino, porque eles eram italianos, né, os violinos mais valorizados e tal. E aqui no Brasil, em alguns lugares, não. Então, o instrumento continuou evoluindo com essa separação e se especiou. Tipo, pra... rolou essa... essa espécie... essa virou uma outra espécie de... Mas ele continua sendo... eu acho que quando eu vou tocar no interior, por exemplo, violino, muitas vezes a pessoa fala, ah, o rabequeiro... Ah, o rabequeiro. Ali ainda tem nessa. E ainda mais eu tocando violino desse jeito, assim, que é mais popular, né? Ah, com certeza, é. O pessoal não pensa muito no violino da música clássica, a gente tá acostumado, né? Então, o jeito de eu tocar violino, eu acho que é um jeito que mistura bem, assim. Eu fui muito influenciado por alguns rabequeiros, né? Tipo, Siba, Renata Rosa, o Seu Luiz Paixão. Pra mim, quando eu comecei a tocar violino popular, eu... O instrumento, assim, que você se baseia automaticamente no Brasil é a rabeca, né? Que a rabeca é o violino popular brasileiro mesmo, assim. É, total. Tem muita vez que o seu primeiro trabalho, inclusive. É, todo... É, total. E todo o país tem um... Quase todo o país tem um violino popular, né? Assim, você pega... A Argentina tem, o Chile tem... Como se fosse o sotaque do violino de cada... É, usam esse tipo de instrumento que você pega e passa na corda um arco, né? Que puxa esse tipo de som saindo assim, né? Você tem desde a China, passando pela Rússia, Coreia, Japão. Japão eu nunca vi, mas deve ter também. E, assim, no Brasil não tem. Você fala, caramba, como não tem no Brasil, né? Tipo, tem em todo lugar, mas tem. Porque é a rabeca, né? Sim, e bem característico. Nossa. Super característico. E tá tendo um grande renascimento agora, né? Assim, inclusive, eu quase não uso... No meu trabalho, esse trabalho, por exemplo, eu toquei um pouco de rabeca. Tem uma faixa que chama Cavalo Marinho, que é uma manifestação cultural que tem lá no interior de Pernambuco e Paraíba, né? Que é um reisado que tem de lá, que eles usam rabeca também, né? Nessa música, eu usei a rabeca deles, com a afinação deles lá, né? Cada rabeca tem uma afinação também. E citei uma toada de Cavalo Marinho no começo. Depois dou uma brincada, compus uma coisa no violino e misturo o violino com rabeca, assim, né? Então, a diferença, eu acho, é que a rabeca é muito mais variada. Então, por exemplo, tem essa rabeca lá em Pernambuco, que a gente chama até com afinação pernambucana, que é um pouco mais grave que o violino. Tem uma rabeca caissara, que é essa rabeca de Cananéia, que só são três cordas. Por exemplo, o seu Nelson da rabeca, que é um alagoano, começou a construir rabecas ficaram muito típicas dele, mas ele começou a construir rabeca porque ele viu um violino na televisão, viu um violino na televisão e falou assim, ah, pô, eu quero tocar esse instrumento. Só que o violino é muito caro. Nossa! Aí ele começou a fazer violino no facão. Caramba! E desenvolveu uma técnica que ele cava a parte de cima, cava a parte de baixo, serra, sei lá. Ele pega uma madeirona, serra no meio, cava em cima, cava embaixo. E ele criou essa rabeca dele, que é tradicional, né? É engraçado porque é tradicional, mas não é... Ele que inventou essa rabeca, né? Assim, tipo, vem de um violino, né? Então, esses dois instrumentos, eles se conversam muito, na verdade, né? Assim, o violino e a rabeca. Eu acho que, claro, eu acho que existe preconceito, né? Com a arte popular. Total, com certeza. Que o Brasil ainda não acordou totalmente para a riqueza popular que tem, assim, né? Ainda tem uma coisa de supervalorização do que não é nosso e da nossa coisa. A gente fica ainda meio com esse complexo, que chama complexo de vira-lata, mas vira-lata, caramelo, tá na mão. É, tá voando. Verdade, verdade. Vamos levar para outros lugares isso também, né? É, pô, a gente é vira-lata com orgulho, né? Maravilhoso. E é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que... E nesse disco é muito isso também, é muito misturado tudo, sabe? Assim, tipo, esse que eu toquei agora, esse coco, começa dessa maneira, depois vai para um lado meio jazístico, tem um solo de piano, com os breaks que eu me baseei numa quebrada que o Bongar dá no coco deles lá, mas tocado na maneira que a gente está tocando, com bateria, não sei o que, soa meio um jazz moderno, assim, sabe? Aí tem uma música que chama Dicharachero, que é inspirada no merengue venezuelano, né? Que é um ritmo em cinco tempos, para quem é músico, é um ritmo meio capenga, assim, tipo, manco, que eu também, assim, me inspirei numa música venezuelana. Então não é só brasileiro também só, mas no Brasil tem muito venezuelano também, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade gigante. Nossa, aqui... E é um país que recebe e recebeu muita gente de vários lugares do mundo, né? E com muitos problemas também dentro aqui. A gente achou algumas maneiras interessantes de se relacionar uns com os outros, né? Tipo, tem vários problemas lá fora que aqui as comunidades, às vezes, não têm esse problema. Exatamente. Que bom, né? Claro que o Brasil não está longe de ser perfeito, assim, mas tem... A gente quer acreditar que tem esse tipo de conversa, que muitas vezes tem mesmo, né? Ricardo, e, assim, uma pessoa que tem uma bagagem, assim, do violino clássico, por exemplo, toca o violino popular com facilidade ou não é bem assim? Não é bem assim. Como é que foi, assim, para você, essa transição? Ah, foi dura, viu? Eu me formei na USP, né? Eu comecei com o violino clássico, daí eu fui fazer aula com uma professora muito conhecida do meio da música erudita clássica, que é a Elisa Fukuda. E aí, depois eu me formei na USP, com a Eugênia Popova também, tudo clássico, clássico, clássico. Só que no colegial eu comecei a brincar com o pessoal da escola, assim, que era uma escola bem voltada para as artes, assim, né? Uma escola muito aberta, tinha a declamação de poesia, tinha... No recreio o pessoal levava... Recreio? Entregou, né? Entregou a idade. Entregou! No intervalo... No intervalo... No intervalo... No intervalo... A galera levava violão, né? Assim, tipo... Eu comecei a dançar forró também nessa época. E aí comecei a brincar com o violino, assim. Eu vi que, na verdade, o buraco era muito mais embaixo, né? Assim, na música erudita, a gente quase sempre toca tudo com partitura, né? E a gente aprende a fazer uma versão, assim, mais limpa e lapidada daquela coisa já escrita, né? Na música popular, a gente... É, tem várias músicas populares também, né? Assim, mas muitas vezes na música popular brasileira, os maiores músicos brasileiros não sabem ler quase, assim, né? Não sei se dá para falar os maiores, mas grandes, ícimos músicos brasileiros não sabem ler. Porque não precisa. Não precisa. Porque a nossa cultura é uma cultura oral, né? Uhum. E isso está começando também a ser mais valorizado, né? O negócio da oralidade, né? Assim, porque a oralidade te permite uma liberdade também, assim... E ela... Quando você está improvisando ou você está fazendo uma música de memória que você aprendeu ouvindo, você não passa por outro meio, outra mídia, né? Você vai direto para... De música para música, né? É a música? É a música? É a música. Está meio... Ah, está bom. Boa. Você não passa por um papel para virar música de novo, né? E isso foi uma super dificuldade para mim, assim, de... Porque você tem que entender a estrutura daquilo lá, né? Para poder... Você tem que aprender a falar mesmo, né? É engraçado. É igual você, assim... Você aprende a recitar tocando música clássica, assim, quando você... Você fica muito bom... Um muito bom leitor, recitador, assim, né? Você aprende. Mas quando você toca música popular, principalmente brasileira, você não... Você está falando com as pessoas. Você está, tipo, improvisando, conversando, né? Total. Então, você tem que... Quando você conversa, você tem que saber falar a língua. Você tem que entender a gramática da língua, né? Assim... Embora você... Você pode até aprender a falar uma língua sem estudar gramática. Mas você sabe... O seu cérebro sabe a gramática daquilo. É, exatamente. É. Tipo, ele sabe o que é... Ele sabe juntar uma palavra com a outra, que é assim que funciona, né? Assim... Mesmo que o cara nunca tenha aprendido a ler, sabe? E... E é isso que foi uma dificuldade, assim. E tirar uns... Uns sotaques, assim, sabe? De... Porque a gente no violino erudito, a gente faz muita coisa com vibrato, né? Tipo... Né? E se você fizer... Ou então... Nossa... Né? Se você fizer assim... Ou fizer... Né? Nossa... Você faz... É... É igual o Pavarotti cantando, né? Brasil... É... Exatamente, né? É tipo a mesma onda, né? Então... Isso foi uma dificuldade, assim, de tentar entender o que que tava fazendo que o meu som de violino não tava soando popular, né? Então, imitar... Baixar as bolas mesmo, assim... E falar assim... Porque eu sabia tocar, né? Assim... Mas entender que eu não sabia tocar música popular, né? Nossa, isso é um exercício porque você saiu da escola erudita e deixa você... Ah... É... É... Você fica... Não, mas eu sei tocar isso aqui. Você fala... Não, não, não. Calma aí. Você sabe tocar uma coisa, mas isso você não sabe tocar. E você, assim... Ser humilde, né? É suficiente pra você falar assim... Não, o cara é o mestre. Tem vários mestres. Tem vezes que... Que o cara toca desafinado. Mas, na verdade, você não entendeu. Porque aquilo lá... A afinação que a gente tem... Ela não é a única afinação que existe, primeiramente, né? E também, assim... De repente, a complexidade daquela manifestação não tá aí, sabe assim? Tá em outro lugar. Tipo, o cara é um mestre porque ele conhece todas as toadas daquele negócio, daquela manifestação. Ele sabe levar aquele cavalo marinho a noite inteira, né? Tipo, não tem partitura ali. Você tem que só conhecer o negócio tudo, né? Vivência, né? Você tem que ter vivência. Tipo, então... E quanto mais você conhece, mais você vê que você não sabe nada, assim, né? Tipo, que os caras são chamados de mestres porque são mestres mesmo. E, assim... E eu tenho muita admiração. Então, eu não virei mestre de nada, assim, né? Tipo, eu toco um pouco de choro, mas não sou chorão. Toco forró, mas também não sou forrós. Sabe assim? Tipo, eu não sou um mestre de nenhum desses negócios, mas... Ok. Eu... Assim, eu achei que, na verdade, o que eu sabia mesmo fazer era... Era pegar algumas coisas dessas coisas todas e juntar numa música minha aí. Sabe assim? Numa linguagem minha. Mas falando de afinação, por exemplo, tem um negócio... Aproveitando que eu tô com o vinho na mão. É. Nessa música que chama Cavalo Marinho, eu usei um... Tentei usar um negócio de uma afinação que eu aprendi com o seu Luiz Paixão, que é esse mestre de cavalo marinho lá do interior do Pernambuco. E tem um negócio que é assim, por exemplo, a gente... A escala maior, né? Ou então, aí você tem, por exemplo, o mixolídio, né? Só que ele faz um negócio ainda mais interessante, que é um tipo... Você viu que não é nem... E não é nem... É um... É um gole, né? Mas dá um sabor, né? É. E se você fizer afinadinho, não fica tão legal. Fica legal também. Mas olha o sabor. Sensacional. Né? Você viu? É muito legal, né? Que espetáculo. Então, assim... Eu nunca tinha usado isso aí nos discos, né? Assim... Eu falei, ah, esse aqui eu vou tentar homenagear mesmo esse negócio do Cavalo Marinho. E aí, no meio da faixa, eu usei também um outro reisado que eu aprendi agora no começo desse ano. Eu e a Vani, né? A minha companheira que também é... Já falei, eu acho, né? Que é musicista também. Musista também. É, rabequeira francesa. A gente foi junto com uma outra amiga francesa pra Cachoeira do Fogo. Que é uma cidade que fica entre Juazeiro e Fortaleza. E lá tem um reisado muito legal, que eles usam violino também. E eles usam violino... Eles chamam, às vezes, de violino e a gente chamam de Rebeca. Eles chamam de Rebeca. Eles chamam de Rebeca. Porque tem muita gente que chama de Rebeca também. Ah, é? É. Tem rabeca ou rebeca. Ou rebeca. É. Lá eles chamam de Rebeca, muitas vezes, assim. Ou rabeca. Ou violino. Porque eles usam... Eles compram também, muitas vezes, uns violinos daqui. Ou violino que... Eles até chamavam... No interior de Pernambuco, eu lembro que o Nóbrega me falou uma vez. O Antônio Nóbrega, um grande rabequeiro e violinista. Ele falou pra mim que o pessoal tava chamando lá de Rebeca Paulista. Porque eu vinha, geralmente, de São Paulo, né? E o pessoal tava usando lá os violinos... Esses violinos chineses que comprava aqui. Porque tem uma projeção forte mesmo. Às vezes, até mais barato do que o cara fazer lá. Mais barato, eu não sei. Mas... É... E aí tem essa mistura que eu tava falando. Nesse reisado lá de Cachoeira do Fogo. Os caras misturam. Às vezes pegam violino, às vezes pegam a rabeca. Eles constroem a rabeca. E... Rebeca, né? E a Rebeca. E é engraçado porque ele tem um renascimento agora da rabeca aqui em São Paulo. Que eu tenho um amigo que chama Felipe Gomidi. Ele é um rabequeiro também. Grande rabequeiro aqui de São Paulo. Que começou um curso livre de rabeca. Um curso de graça na casa dele. Que ele chama de Casa dos Arcos. Poxa, que eu tô vendo torto aqui, ó. Poxa, bacá. Aí... E ele... Agora também piorou. Agora sim. Aí... Ele... Ele... Como é que chama? Ficou bom agora? Ficou bom. Quem sabe faz ao vivo. Vivo. Aí o... E aí assim. Só no curso dele tem uns 80 alunos de rabeca. E muitas alunas de rabeca. Uma coisa, um movimento muito feminino aqui também de São Paulo. Ah, é? De tocar rabeca. Caramba, não sabia. É, não é à toa, né? Que minha companheira rabequeira... Sim. Tem um grupo gigante, assim, de rabequeiras. Que... Que eu não sei se é por causa do... Assim, de ser mais leve que a sanfona, né? A rabeca... Ah... É... A rabeca foi um instrumento que foi utilizado antes da sanfona, né? É um instrumento mais antigo que a sanfona mesmo, né? E no Brasil, os forrós eram muito animados por rabeca no Nordeste, assim, antes de chegar a sanfona lá. E... E esse resgate do... Assim... O forrós sempre foi também uma cultura muito masculina, né? Assim, principalmente os instrumentistas, né? Assim, é raro de ver, né? E... Mulheres. Cantor até que tinha, né? Assim, Marinês, né? Marinês. Anastácia. Cátia de França. É, Cátia de França. Mas... Mas o... Agora tá tendo um resgate, assim, né? Desses forrós de mulheres, né? E... E as meninas tão tocando muito rabeca, assim. Então é muito legal de ver também esse renascimento da rabeca aqui em São Paulo, nos grandes centros, né? E aí eu lembrei disso, de falar disso, porque eu tava falando dessa cachoeira do fogo. Que eles tavam tocando muito violino lá e eles perceberam que tinha uma demanda das pessoas que vinham de fora pelas rabecas deles. Tipo, eles vinham e falavam assim, ah, você não constrói rabeca? Porque o cara vinha o cara tocando violino, né? E falavam assim, mas eu vim aqui pra ver ver rabeca, não pra ver violino. E eles começaram a falar, pô, nossa, nossa cultura é legal, né? Tem gente que vem de fora, né? Assim, é muito louco isso. Às vezes tem que vir gente de fora, até de fora do país, né? Pra gente reconhecer que a nossa cultura é interessante, né? É, 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 exatamente. Tipo, mesmo lá em Cachoeira do Fogo lá, eles estavam falando assim, ah, pô, agora é perigoso, porque tem o Toinho, eu tô falando dessa galera lá, deixa eu falar o nome deles. É a família Barroso, né? Que tem o seu Antônio Barroso, o Toinho Barroso, que é o filho dele, né? Não, o seu Antônio Barroso é o tio do Toinho, e tem o Zé Barroso também, que são detentores desse reisado de lá. Então eles são rabequeiros, são dançarinos incríveis. O cara com 80 anos descendo de joelho no chão, assim, sapateando. É, porque eles têm esse negócio desse reisado, que eles têm um monte de baião de careta. Careta, são três figuras que ficam lá, parece um pouco o cavalo marinho, assim, né? De negócio de ter três figuras também, palhaços, assim, né? Tipo, que no caso do baião lá, eles chamam de careta. Então eles vestem uma máscara e ficam lá animando o reisado, né? Geralmente o reisado é, nessa época de reis mesmo, né? Dia de reis é o dia 6 de janeiro, mas esse reisado é o período natalino, a gente chama, né? Assim, que vai desde Natal até reis e às vezes até baias, às vezes é o ano inteiro também. E eles tinham uma cultura muito forte antes, assim, de... Um fazendeiro lá faz uma promessa pra santo reis, que ele chama, né? E aí, depois ele tem que pagar a promessa. E a pagação de promessa dele é animar a festa, tem que fazer três festas. Olha só! Então ele pega lá, mata lá uns cabritos, não sei o quê, chama o povoado inteiro e paga os caretas pra tocar. E a gente agora conseguiu ver isso aí lá. A gente foi lá, viu um cara pagando, um churrasco pra galera toda. E assim, tá rolando ainda, sabe assim? Mas a gente tem muito medo, né? Assim, de... Esses senhores que estão morrendo, né? Estão ficando cada vez mais velhos. A galera mais nova, o Toinho, ainda tá detentor desse negócio. Mas a gente nunca sabe até que hora, quando que o filho do fazendeiro vai fazer. Quando que vai acabar a força disso aí, né? Essa força disso, né? Porque tem também um outro mestre lá, Mestre Totonho, Mestre Totó, Mestre Totó, que também já tá ficando mais senhor. E a gente foi assistir, por exemplo, um rezado, tava o Mestre Totó tocando. E aí, depois ele anima a festa, né? Fazendo um forró, assim. E no meio da festa, ele parou pra ter o paredão, né? Porque tinha que ter o paredão pra agradar os jovens. E aí, parou o forró, não sei o que, parou o paredão. Um barulhaço, não sei o que lá. E ninguém tava dançando o paredão, meu. Parou a balada, acabou a balada. Não houve aderência no paredão. Não houve muita aderência. A galera não tava muito afim do paredão. Só que os caras acham que tava, assim, né? Mas, assim, vamos ver. Talvez essas coisas sobrevivam na mão de pessoas de fora que vão lá aprender. Provavelmente, né? E vão querer levar pra frente, né? Ou então, talvez, como vai ter essa procura de gente de fora por cultura popular, assim, a galera de lá mesmo começa a desenvolver algum outro tipo de coisa parecida pra mostrar, né? O que acontece muito, né? Em várias culturas populares, você tem a cultura popular mesmo, né? Que o cara fica lá, o cavalo marinho que começa, esse reisado que começa, tipo, à tarde, à noite, vai até de manhã. E tem a versão de show que os caras fazem 45 minutos ali no Sesc, né? Assim, uma hora e meia no Sesc. E não vai ficar o Sesc inteiro, né? Tipo, a noite inteira. Mas aí fica mais pobre, geralmente, né? Assim, quando não é o negócio de verdade, assim, né? Mas... Vamos ver, né? A cultura também é viva, né? Assim... É, e sempre tem os entusiastas que vão tentar manter ainda a tradição. Eu acredito que essa força, ela pode diminuir, mas... É, eu também acho. Acho que é uma coisa meio cíclica de ir e diminuir e depois voltar, de repente. Tomara, né? É, mas você vê, por exemplo, sei lá, você vê até o Choro, por exemplo. Era uma coisa... Sim. E quando eu era pequeno, era uma coisa de velho, assim, né? Tipo, que eu lembro, meu pai me levava na Rua do Choro aqui em São Paulo. Aí você via lá, eu achava legal, né? Assim, mas você vê que era a galera mais velha, não sei o que lá. Tinha um, dois lá, o Danilo Brito. Não sei se vocês conhecem o Danilo. Nossa! Que tava lá no meio dos velhos, né? Molequinho, né? Agora ele já tem, ele tem idade, assim. Mas eu tô com 46, o Danilo deve estar com 40 e poucos, assim. Mas na época ele era criança, assim, no meio do... E renasceu, né? O Choro renasceu. Tipo, você pega a geração nova da galera do Danilo já, por exemplo, né? Sim, é. Você pega, tem o Jean Correia, Sete Cordas Absurdo, Rafa Toledo. Eu vou esquecer de falar. A gente que toca... A Roberta Valente, o Alê Ribeiro. Tem uma galera de Choro aqui que é inacreditável. E a galera mais nova ainda, tipo, que tá comendo com farinha tudo, assim. Tipo, tem um... Então, o Choro renasceu, né? Era uma música assim. De repente, também, essas músicas, esses tradicionais, vai ter gente que vai lá e vai querer estudar. Com certeza, com certeza. Volta. É muito rico, né? É. Vamos pro primeiro álbum? Posso perguntar primeiro? Pergunte. Eu sei que você tá querendo perguntar. Vai. Pode, pode, pode. No seu primeiro álbum, já tinha... Quanto tempo que você tava no Popular? Você tinha colocado o pezinho ali? Porque, ouvindo... Ai, primeiro que eu amei. De paixão. Ah, chora, que massa. De paixão. Nossa, derreti assim. Nossa, muito legal. E já tem uma coisa, assim, de domínio. Aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? Quanto tempo que você tava no Popular? É, então. Foi em 2004, né? Eu me formei na USP em 99. Então, já tinha pelo menos esses cinco anos aí que eu já... Mesmo na USP eu já tava tocando, já tava brincando, né? Aquele negócio de ir no colegial. Eu acho que devia ter já uns oito, dez anos, assim, que a gente tinha começado a brincar disso e ver que não era aquilo, estudar. Então, já tinha ido pra Berkeley. Já tinha estudado com o Roberto Sion aqui. Já tinha ido pra Berkeley, essa escola de jazz nos Estados Unidos, que eu vi que lá eles têm uma cultura de violino popular muito forte também nos Estados Unidos, né? Por conta das músicas country, assim, né? Sim, sim. E jazz também. Os caras improvisam pra caramba. Eu fiquei apaixonado pelo grupo Turtle Island, que é um quarteto de jazz incrível. Então, eu falei, pô, tem que ir pra lá. Aí, então, eu fui pra lá. E depois que eu não morei na França, eu fui pra França estudar também. Quando eu cheguei na França, eu já cheguei num grupo de forró. Que era... Chamava Orquestra do Fubá. Chamava Orquestra do Fouá primeiro. Depois, a gente teve que mudar de nome e mudou Fubá. Aí, então, eu já tinha essa vivência do forró, assim, que sempre foi muito importante pra mim, assim, essa coisa do forró. Eu adorava dançar forró. Adoro dançar forró ainda, né? Mas eu comecei a dançar forró com... Naquele boom do forró universitário daqui de São Paulo. E aí eu já tinha isso aí. Então, eu tava estudando já, fazia uns 10 anos, talvez. E foi o ano que eu lancei o meu primeiro disco de forró também, dessa banda de forró de lá. Que chamava Orquestra do Fouá, Orquestra do Fubá. E o disco que se chama Forró Leidoscópio. Forró Leidoscópio, em francês. Que era lá da França. Aí, então, eu já tava, assim, indo pra esse lado. E estudando jazz. E também uma coisa que me impulsionou pra esse meu primeiro disco foi o Prêmio Visa. Não sei se vocês lembram do Prêmio Visa. Foi um concurso muito importante aqui no Brasil. Que lançou, no primeiro Prêmio Visa, quem ganhou foi o André Memari e o Célio Barros. O Hamilton de Holanda pegou o terceiro. Olha só. O nível. O segundo Prêmio Visa de instrumental, o Yamandu ganhou. E no que eu fiz, eu peguei terceiro lugar. O Danilo Brito pegou o primeiro. E o Quarteto 4x0 pegou o segundo. Teve o duo de violão também do Douglas Lora e do... Esqueci o outro nome do companheiro do Douglas Lora. Também tava lá. Mas foi um prêmio muito importante de lançamento de novos instrumentistas aqui. Porque era o Estadão, né? Que fazia o grupo Estadão, que promovia. Então tinha a Rádio Dourado. Passava na Rádio Dourado. Saia no Estado de São Paulo. Era um negócio que dava uma visibilidade boa. E isso me promocionou de vir pro Brasil tocar no Sesc. E, assim, durante esse processo do Prêmio Visa, eu preparei um repertório que dava pra um disco. E aí, quando eu não ganhei... Porque o prêmio de quem ganhava era fazer um disco, né? Terceiro lugar, ganhava dinheiro. E aí, eu peguei o dinheiro desse dinheiro aí e fiz um disco, né? Porque aí eu falei assim, ah, vou fazer... Começar minha carreira, né? Assim, de... Como instrumentista e tal. E, assim, na verdade, fui muito ajudado pelos meus pais também. Porque eu peguei esse dinheiro, botei no disco, né? E... E depois, pra poder estartar a carreira, meus pais falaram assim, não, deixa... Pega esse dinheiro aí, a gente vai pagar o disco pra vocês. Eu tenho muita sorte de... Pô, que bom, hein? Que família que pôde me apoiar, assim, sabe? Tenho que agradecer muito, assim, também a sorte de ter uma família que me apoiou, assim, que tinha condições de me apoiar, né? Assim, financeiramente. E me apoiou como... De acreditar também, né? Assim, de que você pode viver de música, né? Assim, de... Que a gente sabe que não é fácil no Brasil, assim, mas... Mas é possível, né? Assim. Então... Foi isso aí, nove anos. Ela perguntou uma coisa, eu fiquei... Não, mas... Foi isso mesmo, o caminho que você... É. Porque é isso, né? Você tem que interiorizar o popular, né? É, eu tive esse tempo pra interiorizar e tive essa forçação de barra pra montar esse repertório, sabe assim? Sim. Porque tem vezes também, você tá lá... Eu tocava nessa banda de forró já, né? Mas eu não tinha meu trabalho próprio. Eu estudava, né? Numa escola que me forçava a aprender as coisas da escola, né? Tipo, estanda de jazz, não sei o quê. E aí, como eu tava fazendo o Prêmio Visa, eu falei assim, não, agora eu vou ter que preparar um repertório brasileiro, sabe assim? Que eu descobri que era... Eu tinha muito mais facilidade de tocar música brasileira do que jazz, né? Eu estudava jazz, mas não era a minha coisa, sabe assim? E aí eu falei, pô, deixa eu apresentar... Nesse primeiro disco eu já fiz cinco músicas minhas, né? Que eu botei. Mas também fiz o Ponteio do Edu Lobo, que é a que abre o disco. Beatriz, também do Edu Lobo, né? É a melhor versão de Ponteio da história, sabe? Ah, pô, que legal. Pô, obrigado demais. Muito boa versão. É, aí me inspirei no Malta pra fazer uma versão do... Do Carlos Malta, né? Que toca no Pife Moderno, né? Sim. Que criou o Pife Moderno, né? Assim, esse grupo incrível. Ele tem uma versão do Candaema. Que começa... Começa assim, né? Essa introdução. Aí eu peguei a introdução do Malta. Roubei o Malta. Mas foi muito legal, assim, ter esse incentivo. Agora você vai ter que fazer música brasileira, vai ter que preparar um repertório direito. E aí me abriu esse gostinho aí e me botou no trilho mesmo, cara. Foi isso que me botou no trilho, sabe assim? E Hamilton que produziu? Hamilton de Holanda que produziu, Hamilton. Olha só. Eu tive, assim, meu, a sorte. O Hamilton morava na França, na época que eu tava lá também. Ele morava num estúdio lá e tocava com... O baixista tocava comigo na banda de forró. O Hamilton tinha um trio lá. Que é incrível esse trio, cara. Se vocês botem Hamilton de Holanda trio. Tem uma gravação do Ponteio também. Olha só. Do Ponteio. Você falou que é a melhor versão. Agora você vai ver, ó. Vamos ver, vamos ver. Uma versão do Hamilton tocando Ponteio com eles, cara. Zé Luiz Nascimento, esse percussionista. Já tava lá. Do Somos Chupado lá. Sim, sim. E o Natalino Neto, baixista incrível, que tocava na orquestra do Fubá. Gravamos o meu primeiro disco também. E ele me apresentou o Hamilton. A gente tocou em festivais juntos, tal, não sei o que. Eu falei, Hamilton, eu tô fazendo Visa. Eu quero gravar um disco. Você topa produzir? Ele falou, bora. Ele ainda não tinha essa agenda que ele tem hoje, né? Faz 20 anos. E ele ficou, a gente ficou hospedado na casa da minha mãe aqui em São Paulo. Então foi uma vivência muito legal. Eu, ele e o Natalino. Ficamos aqui, gravamos com o Edu Ribeiro, com o Ari Colares, o Dino Barione, a galera aqui em São Paulo, dá pesada. Teve participação do Zezinho Pitoco também, super percussionista. Teve participação do Dominguinhos. Olha, conheço esse nome. Esse cara era bom. Nossa, o Dominguinhos é o craque, né? Essa Dominguinhos foi animal, cara. Quer falar outra palavra? Não sei se pode ir em podcast. Pode, pode. Foda, foi foda. Eita! Foi porque ele, ele, o Dominguinhos pra mim é o meu ídolo também, assim, junto com a Leia Freire, né? O Dominguinhos é um, um generoso demais e, assim, generoso tocando também, né? Assim, um super acordeonista, compositor. E aí eu queria que ele gravasse. Eu fiz um shot que chamava, que chama Céu, que é uma parceria minha com o Ricardo Tepperman, Ricardo Teté. E ele, e aí eu ia gravar um instrumental, um shot instrumental, meio com umas rasteirinhas lá, assim, harmônicas. Mas aí eu fiquei tentando falar com o Dominguinhos, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Tava já no estúdio, já, e queria que fosse Dominguinhos e não conseguia, não conseguia. Tava desistindo já, daí consegui ligar pra ele. Telefone fixo ainda na época. Aí eu falei, eu poderia falar com os, eu nem sei, com o Dominguinhos e ele, quem quer falar? Aí eu falei, ah, Ricardo Hersey, ele falou, é aqui mesmo, é o Dominguinhos aqui. Aí, aí eu falei, ah, tem isso aqui e tal, o Amilton de Orlando tá produzindo. Ele falou, ah, o Amilton tá aí? Deixa eu falar com o Amilton. Aí o Amilton falou, Dominguinhos, é uma música que tem sua cara, vem. Aí ele falou, que hora que é, onde é que é, não sei o que. Ah, no estúdio Zabumba, ex-estúdio Zabumba do André Magalhães, incrível. Aí ele foi lá, ele foi lá, dirigiu tudo, e a gente falou, Dominguinhos, com quem que fala de dinheiro? É comigo mesmo e não quero falar de dinheiro. Caramba! Aí ele falou assim, nossa, foi, gravou, não cobrou nada. Caramba, velho! E falou, não, quero ajudar, seu primeiro disco. E eu gostei da música, parabéns. E boa carreira aí pra você, sabe assim, tipo, o cara, meu, abraçou, incrível, assim, um ser humano incrível, Dominguinhos, assim, foi, eu tive depois a honra de tocar com ele, mas outras vezes também convidado com a Orquestra Tom Jobim, com a Orquestra Jazz Sinfônica, tem também vídeos no YouTube da gente tocando junto, assim, eu tive essa honra mesmo de tocar com ele, porque ele era inacreditável, Dominguinhos. Até hoje eu ouço os discos dele e sempre se descobre uma coisa a mais, a genialidade do cara, assim. Ele tinha um hábito de, quando ele cantava nos discos dele, ele gravava a voz no meio e uma sanfona na direita e uma na esquerda. Não sei se vocês já repararam isso aí. Caramba! Sempre tem duas sanfonas. E você pode ficar o disco inteiro só ouvindo uma sanfona, depois a outra sanfona, depois uma sanfona. Nossa! Como ele fala, assim, é um arranjo, assim, sinfônico que o cara faz, sanfônico, né? Sanfônico! A sanfonia! A nona sanfonia de Dominguinho. Que é incrível, assim, meu, os arranjos do cara. O Yamundu fala, né, que ele fala, meus arranjos é igual garapa, tem que ser feito na hora, igual o caso de cana. E era assim mesmo, assim, cara. Hoje ele tem vários herdeiros aí, né, assim, musicais. O Cosminho, né, o Mestrinho. O Mestrinho, é. Claro, né? O... Como é que chama? Tem um lá, o Adonis, né, não? Valdones também. Ele tem alguns herdeiros aí, mas ele é um cara, né, demais, Dominguinho. Então, esse primeiro disco aí foi assim, foi um sonho, assim, foi animal ter feito e é engraçado que até hoje o ouço dele, ele gosta, assim, sabe? Ah, é espetáculo, né? Você sempre tem medo, né, de ouvir um negócio antigo e você falar, ai, caramba. Tem algumas coisas que eu teria feito diferente hoje em dia, assim, né? Mas, tipo, eu ainda curto, assim, o disco. Olha, falou de Dominguinho, você tem muitos duos, né? É. Fala sobre eles, esses duos que viraram discos. Putz, é, eu tenho também a honra de ter gravado esses duos aí, assim, o meu mais recente foi com o Yamandu, que dispensa apresentações, assim, Yamandu é um ser incrível da minha geração, assim, né, ele tem um ano a menos que eu e o Yamandu e, hoje em dia, é um dos nomes maiores do violão mundial, né, se não for o maior, assim, né? É, então, é isso que ele, né, se não for o maior. E, assim, eu fiz esse disco com ele porque eu fui convidado pra fazer uma série lá no Sesc Pompeia que chamava Encontros Instrumentais, que foi a Sara De Gelo, que era a programadora no Sesc Pompeia na época, me chamou, falou, me chamou de canto, assim, um dia que eu fui assistir um outro Encontro Instrumental, ela falou, o que você acha de você fazer um choco e Yamandu? Aí eu falei assim, ah, o que eu acho, né? Não, obrigado. Aí eu, assim, vamos lá, né? Aí a gente fez lá e deu tudo super certo, eu sabia que ia dar certo, porque a gente tem esse negócio dessa, de tocar, se mexendo pra caramba, assim, né, essa coisa meio extrovertida e deu super certo, foi animal. O disco anterior a esse, e é legal porque cada disco de duo, você entra no universo do cara, né, assim, também. Sim. Olha essa troca de universos, assim, né? Então, meu disco com Yamandu, ele tem, eu toco muita coisa gaúcha, a gente toca um pouco de choro, eu toco as músicas minhas, eu toco a música dele, e ele falou mesmo que é um disco que você vê que é um disco que ele toca mais delicadamente, assim, também. Tipo, se você ouvir o disco, você vai ver que, não tem, a gente também rasga também, né, mas tem uma coisa, tipo, de tentar encaixar o som do violino com o violão, de fazer uma coisa mais, assim, aveludada, assim, né, do Yamandu, que você não vê muito em outros trabalhos dele, assim. É, ele é mais... Só que ele é um super músico, super inteligente, super, assim, uma pessoa que também sabe jogar junto, assim, sabe, assim, então foi muito legal, assim, gravar com ele. E eu tava lá na caseira e ele falando, nossa, não acredito que eu tô gravando com Yamandu aqui. Então, foi animal, e é um selo de qualidade, né, assim, as pessoas veem que você gravou com Yamandu, você fala, pô, o cara deve ser bom, né, assim. É, é verdade. E o disco anterior, em duo, foi com o Nelson Aires. Nelson Aires. Que também, né, também foi um sonho, foi assim, não acredito que eu tô gravando com o Nelson Aires. Né, assim, foi também, o Nelson, ele era jurado do Prêmio Visa, de todos os Prêmios do Prêmio Visa, né, e é um pianista também incrível, arranjador, maestro, do Pianista do Pau Brasil, que é esse grupo também antológico, né, que ainda existe, né, e ele me chamou, depois de vários anos, né, eu já tinha lançado vários discos, né, ele me chamou pra fazer o, pra ser solista da Orquestra Tom Jubim, é a mesma orquestra que eu tinha sido solista com o Dominguinhos antes, mas dessa vez ser solista do meu trabalho, porque ele queria que eu ensinasse um pouco a galera das cordas, do erudito da orquestra, assim, é uma orquestra que toca música popular, inclusive uma orquestra incrível, aqui de São Paulo, que é ligada a MSP, né, e eles fazem shows, não sei quantos shows por ano, mas são poucos, deveriam ser mais, galera, acordem, porque é uma orquestra, é uma joia essa orquestra, uma orquestra que é dirigida pelo Nelson Aires e pelo Tiago Costa, e pelo diretor da MSP, agora eu não sei quem tá de diretor lá, e é uma orquestra que é uma jazz sinfônica jovem, assim, né, eles não gostam que fale assim, não é uma jazz sinfônica, é uma orquestra que toca música popular, por jovens, a galera tocando com sangue no zóio, assim, nos arranjos, lindos, galera do popular, galera que toca violino, que pega a gosto pelo popular, também, assim, e o Nelson, depois disso aí eu tive coragem, já que ele me chamou como solista, falei assim, ô Nelson, você não quer gravar um disco, vamos mandar um proak? Foi um proak também, igual esse disco aí, olha que show, posso escrever um proak pra gente gravar um disco e tal? Ele falou, bora, vamos fazer e tal. E aí também, assim, eu entrei no universo do Nelson, né, assim, tipo, que é um universo harmônico muito mais rico do que eu fazia antes, assim, né, eu sempre tive esse lado mais popular, o violino, assim, não tem negócio de ficar modulando tanto, assim, a música popular, mas aí com o Nelson não teve escape, né? É, não, esse daí botou pra trabalhar. Mas foi ótimo, porque eu tive que trabalhar esse meu lado, né? E até hoje a gente toca junto, a gente vai fazer show logo mais, não sei se vai ter passado, mas no Valadares Jazz, e a gente tá querendo fazer mais disco, mais coisa junto, assim, com o Nelson. Aí eu tenho um disco em duo com super compositor, é pra falar já de todos os discos de duo? Pode, vamos, vamos. É, tem um outro disco em duo também que eu gravei com super compositor, instrumentista, incrível, que quem não conhece tem que conhecer, que chama Antônio Loureiro. Antônio Loureiro, é. Antônio Loureiro é, ele agora tá atacando muito de produtor também, ele tá virando um produtor, assim, que a galera vem de fora produzir com ele, porque ele tem um estúdio em São Roque, onde ele mora, agora inclusive tem um saxofonista americano gravando isso com ele agora lá, e ele toca super bem vibra, é um dos muitos instrumentos que ele toca, né, ele é batera na origem, mas ele também, tem um negócio também de batera mineiro e tocar vibra, não sei se vocês já repararam disso. Ô louco, é, tem uma... Todo batera mineiro toca vibra pra caramba. O que acontece em Minas? Porque tem um negócio que é um professor lá da faculdade federal lá de Minas, que é professor de percussão, que a galera quer fazer faculdade e vai lá pra federal lá, né, e aí o professor lá da federal ensina todo mundo vibra, né, porque você faz percussão erudita, você tem que aprender os instrumentos de teclado que eles chamam, né, que são os vibrafone, xilafone, e aí a galera pega isso aí e usa, né, começa a usar, e aí eu acho que todos os compositores mineiros que fazem trabalho em Minas lá, acabam achando que todo batera tem que tocar vibra, né, você vai num show lá de mineiro, sempre tem um vibra lá, ou então tem aquele vibrafone que é tipo de vidro, já viu, que é os caras do... Sim, nossa! Daquele grupo Acti inventaram, né? Maravilhoso! Que é muito legal também, então... Aí o Loureiro eu conheci por intermédio do Benjamin Tolkien, que é um outro super pianista aqui, que produziu o meu disco de trio também, meu outro disco em trio, meu primeiro disco de trio, que chama... Como é que chama o primeiro disco de trio? Putz, como é que chama o primeiro disco de trio? O Ricardo Restrio? É, o disco de trio, meu primeiro... Nossa, me deu um branco, olha, É o Covid aí... Não, é o 3x4, né? Não, não, Brasil 3x4, meu primeiro disco de trio é o... Vamos lá, vamos buscar aqui no... Que começa com Sete Anões, a primeira música. Ah, é, não é o... Não é o... Aqui é o Meu Lá, não, né? Aqui é o Meu Lá, aqui é o Meu Lá. Inclusive, é um nome que eu adorei, por isso que eu tava falando, eu tava bravo, cara, meu, adorei o título dele, aqui é Meu Lá, que é Lá, Lá anota, né? É, Lá, exatamente, tem esses dois negócios, porque esse disco eu gravei quando eu tava voltando pro Brasil. Ah, pode ser também o Aqui é o Meu Lá. É, porque assim, eu tinha morado 10 anos fora do Brasil e tinha composto as músicas quase todas lá fora, quando eu morava na França ainda, né? E eu tava voltando pra cá, só que eu tava muito já em casa lá, né? Mas só que eu tava em casa aqui também, sabe assim? Ah, que maravilhoso! Aí eu tava, tipo, onde é que é o meu Aqui, onde é que é o meu Lá, sabe assim? O que é o meu Lá? Tipo, e na verdade é muito louco, porque tem isso, só que na verdade a... Quem deu o nome a essa música, tem uma letra, essa música não entrou no disco, mas é uma música com letra, que foi o Ricardo Teté que deu a letra, e a música chama Aqui é o meu Lá, que fala desse negócio de você tá voltando, você tá em casa, mas, sabe assim, a Bahia já me deu reggae compasso, aquele negócio assim. Tipo, ele até cita, né? O Gil. E ele fala disso, de você tá em casa em vários pontos do mundo, né? Assim, vocês devem também saber disso, né? Porque vocês também não são de São Paulo, estão em casa em São Paulo. Mas o Aqui é o meu Lá é isso aí. E o Ben já me apresentou o Loureiro, o Ben já produziu esse disco, né? O Benjamin Taubkin. E apresentou o Loureiro, e a gente gravou esse disco aí em duo de vibra e violino. E eu também entrei no universo do Loureiro, meio mineiro. Tem um disco que eu gravei com... Um outro que eu gravei com o Samuca do Acordeon. É... Que eu também esqueci o nome, meu Deus, o disco de duo. Eu e o Samuca do Acordeon. Talvez chama só o Ricardo Herd, Samuca do Acordeon, acho que chama. Ah, não. Chama Novos... Novos Rumos. Novos Rumos, que era do Itaú Cultural. Sabe o Rumos, projeto deles? Sim, sim, sim. Eles tinham um projeto que eles juntavam pessoas, assim, aleatoriamente. Ah! Eu não sei se era aleatoriamente mesmo, mas era assim, a gente mandava lá... Eles têm vários Rumos que tinham lá no Itaú Cultural. Só que aí, esse era o Rumos Coletivo, chamava. Eles pegavam e juntavam vários coletivos. No caso, o meu coletivo era só eu e o Samuca. Era um coletivo de dois. E aí, a gente juntou e falou, ó, você vai tocar com o Samuca do Acordeon. Falei, caramba, eu fui lá no Google ver quem era o cara, né? Ele também foi... Foi lá ver quem era o Ricardo Herd. E aí, a gente se ligou e falou, pô, não sei o que. Deu tudo super certo também. Era um cara, um Samuca... Ele vem da música tradicional lá gaúcha, né? Música regional. Tem um outro nome na música de lá. E... Música... Não sei agora, regionalista? Não sei. É nativista. Nativista. Música nativista. Que é a música gaúcha, né? Assim, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais festivais de música do Brasil. Porque eles têm esse orgulho de ser gaúcho, assim, né? Aí, e tem uma música muito legal lá do Sul, que tem muita primo, né? Da música paraguaia, argentina, uruguaia, né? Total. E ele vem dessa escola, mas ele é muito, um chorão também. Então, a gente gravou um disco muito, com muito choro, com muita coisa. E a gente gravou também. No Rumos não tinha gravação. Só que a gente foi lá, eu fui lá pra Porto Alegre, a gente bolou o repertório. Daí, tinha um outro encontro. Era um negócio pra fazer um show de duo. Tinha três encontros, cara. Tinha três dias. A gente falou, quem vai fazer tanto encontro pra fazer o duo? Já tá pronto, né? Primeiro dia tava pronto o negócio. Aí, a gente falou, cara, vamos gravar um disco. A gente teve, além do nosso duo, tinha um diretor musical, que era o Maurício Tagliari, da YB. E aí, a gente falou com o Maurício, a YB é uma gravadora também, né? E aí, a gente ensaiava lá no estúdio da gravadora. A gente falou, pô, ensaiava no estúdio da gravadora? Vamos ensaiar no vermelho já, né? Vamos ensaiar já gravando, né? Daí, a gente acabou gravando esse disco. Que foi muito legal. E eu acho que são todos os discos de duo que eu gravei, né? É, muita parceria, hein? Muita parceria, que sempre te leva pra um outro universo. O meu próximo disco de duo agora, já vou dando spoiler, vai ser com a minha companheira, que é a Vani Govaz. Opa, exclusivo aqui. Só no musica. A gente já tá preparando pra lançar o primeiro single. Eu quero perguntar mesmo. É, pode perguntar, pode perguntar. Não, pode terminar de falar. E a gente tá fazendo uma turnê agora no Brasil, né? Pra quem não conhece, depois procura. A gente tem uma playlist no YouTube massa, que é Vani Govaz. Nossa, é tão difícil de falar, né? É Vanille com dois LZ, né? Vanille. Vanille. E Govaz, eu não vou nem falar. Procura Vanille com dois LZ, já vai achar ela, né? E põe violino na procura. Aí, a gente tem esse duo, né? Vanille Govaz e Ricardo Hertz. E tamo rodando por aí. A gente quer agora fazer esse trabalho que é muito legal. Porque o violino é um instrumento que muitas vezes não é acompanhador, né? É, exatamente. É um instrumento que sola. Sola, né? Mas solista. Ele é muito agudo, não sei o quê. Só é acompanhador se for vários, né? Aí acompanha. Exatamente. Aí, o negócio de ser dois violinos é que a gente se acompanha, né? Isso é sensacional. Então, é uma coisa que eu desenvolvi muito, esse negócio de acompanhar no violino. Porque quando eu tocava nessa banda de forró, tinha cantor, né? Sensacional. E eu não fazia só a introdução e parava. Ficava no meio da música dançando. Eu fazia a introdução e depois eu queria brincar também, né? Aí eu ficava lá fazendo um resfulego, tipo, da sanfona, no violino, né? E eu desenvolvi isso aí. E a Vanille também. Toca Rabeca desenvolveu isso também. E a gente brinca muito disso. Mostra esse outro lado do violino de acompanhar, de fazer groove, de fazer samba, forró, choro, jexá, frevo, né? Tudo acompanhando no violino, né? Então, é bem interessante, assim. Minha pergunta, gente. Olha só. Você faz esse som que tem uma característica muito regional, né? E, enfim, traz traços de vários lugares, né? De vários ritmos. E você viaja o mundo com isso, né? Como é que você sente, assim, que as pessoas recebem? Atinge todo mundo? Atinge, né? Atinge. Mas é legal você perguntar isso mesmo. Porque quando você faz um som regional, ele tem um lado universal, né? As músicas têm uma coisa de atingir. A nossa música, ela é prima de várias músicas no mundo, assim, né? Então, as pessoas conseguem entender um pouco, né? Como se a gente estivesse indo recitar uma poesia pra uma galera que fala espanhol, sabe? Assim, tipo, eu acho que elas entendem muita coisa, assim, né? Ou uma poesia tipicamente nordestina aqui em São Paulo, sabe? Sim. Ou no Rio Grande do Sul. A gente entende. Só que a gente não entende igual vocês entendem. É. Assim, a gente entende aquilo, mas você tem que ter vivido lá pra você entender daquele jeito, né? Então, quando eu faço a minha música aqui no Brasil, eu acho que tem um jeito de receber ela que é diferente de lá de fora, né? Assim, eu acho que as pessoas percebem puxando memórias de outras músicas. Por exemplo, essa música Melodiêmonos, que é bem caipira, assim, uma toada, assim, que te puxa pra aquelas toadas caipiras, sabe assim? Assim, ou quando, no outro disco de trio, o primeiro disco, aqui o meu lá, que eu toquei um chamamé, quando eu toco um chamamé lá no sul, eles ouvem diferente chamamé no sul, né? Mas eu acho que a música é suficientemente universal, assim, pras pessoas pegarem o espírito da música, né? Mas eu acho que a nuance é engraçada, porque minha música também não é só regional, também, né? Ela tem um lado muito regional, mas tem puxa de outras coisas, de influências. Ah, sim. Então, é uma coisa que dá pra comunicar também em vários lugares, assim, eu to falando meio uma... O lance que existe, também, dá a ajuda do pessoal a... Eu falo uma língua meio híbrida. É, exatamente. Mas eu faço muito esse paralelo da música e da palavra, né? E do falar, que eu acho que a gente tem uma lenda, assim, de que a música é universal, né? Eu acho que não é. Eu acho que existem várias línguas musicais, assim, né? E tem gente que fala muito bem uma língua, né? Tipo, sei lá, o cara fala muito bem samba, o cara fala muito bem forró, o cara fala muito bem funk, o cara fala muito bem jazz. E essas músicas são primas, então a gente consegue entender alguma coisa da outra. Mas aquela nuance mesmo, só pega se você for do samba. Aquele âmago, né? Aquela que... É, aquele negócio. Ou que você for do jazz, ou que você for não sei o que lá. E depois tem uma brincadeira, não é tão paralela, tão perfeita, porque tem essa brincadeira de juntar, né? Mas eu acho que a música é percebida muito diferente aqui e lá fora, assim, né? Eu acho que... Eu até voltei pro Brasil, né? Porque eu senti que a minha música tinha que ser feita aqui, sabe assim? Essa minha música, ela era recebida de outra maneira aqui, assim, né? Eu quando... Olha que louco. Em 2020... Em 2004, eu vim pro Brasil com o... Não, em 2006. Com o meu antigo professor de violino lá, que é o Didi Elocut, que é esse professor de violino do... Com quem eu tive aula lá. E a gente fez uma turnê junto, era o Ano da França no Brasil. E a gente acabou a turnê, eu tinha lançado já o meu disco do Brasil em 3x4, que é o meu segundo disco. Sim. Que é um disco só de valsas brasileiras. Só de valsas, é. E tem uma música do Milton que eu gravei, Encontro de Despedidas, que ficou super famosa depois, né? De novo, voltou a ser famosa na voz da Maria Rita. Foi bem nessa época, assim, né? Logo depois, assim. E eu toquei no Festival do Milton, lá em Três Pontas, cara. O último show foi lá no Festival dele. Olha só! Tipo, tava o Milton lá. Ai! E aí tava uma multidão de gente, porque tocou o Lenine, tocou o Vagnetiso, que era o festival os dois. O Vagnetiso também é de lá, né? Sim, é. E tava os dois lá de host, tava o Lenine, tava quem mais? Tava um monte de gente lá, assim. Tava bombado o festival, assim. E a gente tocou com a banda do Milton. E eu fiz a apresentação desse meu disco, Brasil 3x4, eu gravei sozinho, né? Eu tocando todos os violinos. Gravava a melodia, depois fazia um acompanhamento, tudo improvisado, assim, né? E aí eu jogava nesse show, eu jogava acompanhando de um lado, acompanhando do outro, e eu fazia a melodia, né? E o povo todo cantou, cara. Tipo, caras. Todo mundo cantou a música, assim. Foi um negócio emocionante, assim, sabe? De ver um povo inteiro cantando, lá em Três, a música do Milton. Nossa, lindo, né? E aí o Didier falou pra mim, ele falou que era uma professora na França, a gente vindo da França pra tocar aqui, ele falou, cara, você tem que voltar pro Brasil. Ele falou pra mim, ele falou, olha como essa música é recebida aqui, cara. É. Você tem que vir do Brasil pra lá. Você tem que fazer sucesso no Brasil, você tem que fazer uma carreira no Brasil, e isso vai te dar portas pra tocar fora. Porque quando você mora fora, você vira meio um brasileiro fajuto, sabe assim? Que, claro, hoje em dia, não tanto, né? Yamandu, já fez o nome dele aqui, é absurdo. Ele pode morar no lugar que ele quiser. Em Portugal, né? Ele tá morando em Portugal agora, né? É mais central pra todo mundo que ele fica viajando. Ele não vai ter que ir pro Japão, ele não tem que ir pros Estados Unidos pra ir pra não sei o que. Ele vai direto pro Japão, lá da Europa, né? Mas são poucas pessoas que conseguem ter uma carreira desse jeito, né? A maioria dos brasileiros que moram fora, acabam tocando outro tipo de música, ou ficam tocando num nicho meio limitado lá, né? De música brasileira, assim. Aqui no Brasil, não. É porque aqui eu faço música, não faço uma música... Claro, eu faço música instrumental, é nichada também. Mas eu faço uma música que eu tô falando com a nossa língua, né? Sim, com certeza. A gente consegue mais uma palhinha de violino? Bora! Porque depois eu tenho uma pergunta deflagradora. Ah, jura? Nossa, que medo! Você viu que eu consegui tocar de violino solo? É, o lance é que você toca com os instrumentistas lá, né? Aqui tem que ver um pedacinho que soe no violino, pra gente... É, soe no violino, né? Eu acho que eu vou fazer uma coisa de outro disco. Pode ser. Bora, bora. Que eu fiz pra violino solo mesmo. É um pedacinho, né? Assim ou... Pode ser um pedacinho, pode ser uma palhinha. Como o Jô Soares falava, palhinha. Uma palhinha. Vou fazer uma música que eu gravei no meu primeiro disco, virando pra falar brasileiro, que é uma música do João Bosco, que é o Linha de Passe, com samba, né? Ah, João Bosco e áudio branco, né? Tem uma gravação antológica dele em voz e violão, que é daquele disco Centésima Apresentação. E aí eu tentei pegar dessa gravação aí. Lindo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom do musical aí, se a gente ganha shows, assim... Tava baixando aqui, né? Tava no streaming aqui. É, que pegou de surpresa, né? Tava no streaming. Tchau, tchau. É, bom demais. Ricardo Hertz, o que você acha da música brasileira hoje? O que eu acho? Ah, eu acho riquíssima ainda, né? Ela... O fenômeno da internet, eu acho que deu uma... O fenômeno dos nichos, né? Eu acho que enriqueceu muito também cada nicho, né? Eu acho. Eu acho que quando você tinha só alguns poucos meios de cultura de massa, assim... É, ou ali, ou ali você tinha que estar, né? Eu acho que hoje a gente deu uma descentralizada que propiciou mais gente poder aparecer, né? Eu acho. Claro que você não aparece tanto, né? Quanto você apareceria se você tivesse num programa do Faustão, né? É. É, mas você aparece, né? Você aparece e aparece pra... Encontra o seu público. Você encontra o seu público, né? As pessoas vão achando, ah, esse programa aqui mostra gente que eu acho que tem a ver comigo. Esse aqui também. E eu acho, assim... Eu tenho visto grandíssimos instrumentistas, jovens incríveis, assim, se formando e aparecendo, assim, na cena que você fala, caramba, como esse cara toca, né? Você pensa, ó, o Fábio Leandro, o Pedro dos Grandes Músicos, a Vanessa que veio aqui, a Vanessa Moreno, o pianista que toca com ela, que tem um trabalho incrível, o Salomão Soares, gente jovem incrível, assim, tipo... Ah, falei de vários outros também, né? Que tava aparecendo o Jean Corrêa, né? O, sei lá, o Léo Rodrigues do Pandela. Ah, tem muita gente incrível hoje, assim, aparecendo. Pedrinho Martins, não sei se vocês conhecem. Pedrinho Martins é um guitarrista também lá de Brasília, que é novo e toca pra caramba. De instrumentista a gente não tá faltando, assim. Tem muito instrumentista incrível na música brasileira hoje. O que eu sinto um pouco de falta hoje na música brasileira é porque esse negócio da cultura de massa que eu tava falando da televisão e da rádio, né? Ela fez aparecer essa geração, por exemplo, do Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, né? Essa geração que agora tá se aposentando, né? A gente tava até comentando que teve o último show do Milton, agora vai ter a última turnê do Gil, né? Você fala, nossa, não acredito que eu tô vivendo isso, assim, de... Os caras vão parar, né? É. E essa geração realmente foi uma geração de ouro, né? Assim. E eu acho que rolou um fenômeno nessa geração que era um fenômeno de cultura de massa que tinha uma... que ainda não se sabia muito bem como é que era esse negócio de cultura de massa. Então, você tinha uma cultura de massa que era uma coisa mais simples, assim, ou mais simples também. É difícil, né? Tipo, falar sem soar elitista, assim, sabe? Mas rolou um negócio... Rolou uma coisa meio uma mistura da cultura elitista com a cultura popular. Rolou um meio do caminho ali que eu achei que foi muito interessante. É. Da MPB, assim, né? Sim. Que foi... Porque essas pessoas tinham o interesse de tocar multidões. Tinham a possibilidade de tocar multidões mesmo, né? Assim, de encher estádio e não sei o que lá. E queriam fazer uma alta cultura, né? Assim, tipo, uma cultura de uma poesia rebuscada, com uma música rebuscada, com uma... Assim, que chegou num meio termo que eu achei que foi muito incrível, assim, cara. Tipo, você vê todo o trabalho do Gilberto Gil, do Gaetano Veloso, do Chico Buarque, do Milton Nascimento. É um negócio incrível aquilo que a gente teve, né? Eu acho que hoje a gente tem esse negócio de nicho, então... Tem gente de todos os lados, assim, né? Mas, assim, nunca mais uma pessoa que faz uma música, tipo... Eu acho muito difícil uma pessoa que compõe música como o Chico Buarque, como o Milton Nascimento, como esse tipo de música, assim, bombar como eles bombaram naquela época. É, realmente. Tipo, então não vai... E aí, o fato de não bombar, o cara também já não pensa que não vai bombar, e aí faz uma música complicadíssima, às vezes. Dane-se, ninguém vai ouvir mesmo, agora vai. Às vezes fica experimental demais. Que também eles faziam, né? Mas como eles tinham essa coisa mercadológica também, então... Tinha uma preocupação de atingir massa também. Então, no mesmo disco, tinha uma música piradaça e tinha uma música que era de trabalho, né? Sim. Então, eu acho que foi uma coisa muito interessante. Hoje em dia, eu acho que eu vejo isso, assim, instrumentistas incríveis, uma cultura de massa que é muito legal também, mas é uma coisa que, por exemplo, não é uma coisa que eu consumo muito, assim, sabe? Não é a coisa que me faz pirar, sabe? Assim, a cultura de massa do Brasil hoje, assim. Mas também, assim, pode ser que eu não me faça me virar porque eu sou ignorante e eu não sei entender o que tá rolando ali, sabe? Porque tem esse negócio de você vir de uma música e ir pra outro tipo de música, né? Você aprende isso, né? Que, na verdade, os seus parâmetros, eles foram educados pra um certo negócio, sabe assim? E existem vários tipos de educação, né? Eles foram educados pra esse tipo de coisa, né? Então, eu consigo entender a sutileza da música erudita porque eu fui educado nesse contexto ou da música popular de algum tipo dela porque eu abri os olhos praquilo e eu tentei me educar nesse negócio, né? Quando eu falo educar, é no sentido amplo da palavra, né? Sim. Sim, não simplesmente numa escola que você aprende, né? Mas eu acho que é isso. Tipo, eu não falo que... Eu não consigo falar que um negócio é ruim. Um negócio que faz tanto sucesso, por exemplo, seja ruim. Eu acho que é mais uma coisa de eu não entender, sabe assim? Tipo, de... Sei lá, um artista X, eu ouço e não gosto. Eu falo assim, tipo, ah, é que é ruim, sabe? Tem vezes que eu não entendo. É uma língua que eu não falo, sabe assim? É uma coisa que realmente não... De repente, não nasci ali, não sei falar essa língua mesmo, sabe assim? Então... Mas eu acho que a gente tem muita cultura, tem... E tem coisa que se perde, tem coisa que se ganha, né? Tem coisa que... A música é viva, né? A cultura popular é viva, né? Ela vai aonde o povo tá, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que ainda tem muita gente... Essa cultura que a gente tava falando, esses caras que compuseram isso, esse cancioneiro ainda existe muito vivo, né? Você vai em barzinho, em sarau, em não sei o que lá. Tem gente ainda tocando isso e cantando isso. Eu acho que o que eu sinto um pouco de pena é que não tem essa cultura de sarau. Então, as músicas que estão sendo criadas hoje não vão ser cantadas desse jeito que a gente canta essas. É, exatamente. Porque elas não vão ter essa exposição tão grande que você vai ter lá na cabeça pra cantar, entendeu? É, verdade. Tipo, você vai lançar um disco de canção hoje, popular, você vai atingir um público ali... É, tem gente que atinge um super público, né? Tipo, a galera do sertanejo... Sim. Mas, assim, eu acho que desse tipo de MPB, assim, não vai atingir o público que atingia naquela época, né? Assim, desse cancioneiro aí. Mas é isso, né? A cultura é viva e tem outras coisas sendo ganhadas em outros lados, em outras maneiras, né? Maravilhoso! Ricardo Rez, muito obrigado! Muito obrigado a vocês. Valeu demais, né? Foi demais, foi uma delícia. Carla, temos? Arrasou! Temos! Maravilhoso, adorei. Temos? Quer mandar recado pro pessoal? Não. O pessoal fica reclamando que eu tô imitando o Emílio, como se eu tivesse que imitar o Emílio aqui no meu programa. Ah, eu posso falar do... Eu não sei se eu falei do Pedro e do Fábio, já falei, né? Falou, falou. Eu falei de todos os músicos, não falei... É, o Fábio, ele é o... O disco é do Fábio, não é? É o artista! É verdade, no Instagram tá só que é dele, é verdade. Ó, os outros discos que eu gravei de trio... É, eu tenho dois discos gravados de trio, que era com o Miri Hussetka também, grande violonista austríaco, que morava aqui no Brasil, produziu o Chico César. É. É, tocou com um monte de gente, ele voltou agora pra Áustria, mas esse disco eu também tenho muito... Aqui é o meu lá, foi gravado com ele, Miri Hussetka, que é um grande músico, incrível. E outros grandes músicos que eu esqueci de falar de todos, mas... Ó, se vocês forem no meu site, eu fiz uma página pra cada disco que eu botei todos os... No Spotify não tem, não sei o que lá, não tem os créditos. Todos os créditos estão no meu site, eu botei o nome de todo mundo lá. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida aqui, tá tocando. O site vai estar aqui na descrição, a gente vai fazer a descrição com todos os... Massa. O Spotify também, que é pra que você acompanhe o trabalho lá do Ricardo. Beleza, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pelo seu talento. Olha, o papo é tão bom que a gente tinha mais coisa no roteiro, então já tá convidado a voltar outra vez. É, ótimo, Zé, eu tô aí. Bora demais. Tá bom? E é isso, gente. Não se esqueça também daquele like. Eu tenho que falar do like sempre no começo, eu esqueço de falar do começo. Porque o like ajuda o vídeo aí, o algoritmo a falar, nossa, o vídeo é legal. Aí passa pras outras pessoas. É muito importante que a gente tenha um like. Também considere ser membro aqui, que o dinheiro também é importante, senão o estúdio todo cai na cabeça do convidado aqui. Vai ficar difícil. Tá bom? E obrigado a todos vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí